Coração Coração Me diga O que é esta dor É só fragilidade Do amor Coração Me diga Coração Me diga O que é esta dor É só fragilidade Coração Do amor Coração Coisas ditas Em segredo A lembrança De uma olhada Na escuridão Palavras Me diga Coração Me diga Por que é morta esta flor É só fragilidade É só fragilidade Do amor Coisas ditas Em segredo Coração A lembrança De uma olhada Na escuridão Na escuridão Coração Coração Me diga Coração Coração Me diga Coração Por que é morta esta flor É só fragilidade do amor Legenda por Sônia Ruberti